Todas as competições de automobilismo estão suspensas no país. A decisão foi da Confederação Brasileira de Automobilismo, junto com os promotores. Confira. Os motores pararam de roncar em todo o mundo. Da Fórmula 1 à Indy, passando pelas competições de rali, kart, turismo, arrancada e todas as outras modalidades motorizadas. Tudo isso tem um culpado, o novo coronavírus. O Covid-19 que chegou abalando o mundo e alterando as regras do jogo, mudando a vida de tudo e de todos. Os motores pararam de funcionar na principal categoria mundial, a Fórmula 1, que teve a prova de abertura cancelada na Austrália. Na sequência, foram adiados os GPIs do Bahrein e do Vietnã. Também a Fórmula Indy, a NASCAR, a Fórmula E, as provas do Mundial de Rali e muitas outras competições internacionais. E no Brasil, não podia ser diferente. Por conta da expansão do novo coronavírus no país, a Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, suspendeu por prazo indeterminado a realização das provas automobilísticas em todo o território nacional. A CBA divulgou uma nota oficial informando que a resolução foi efetuada sob orientação de sua comissão médica e seguindo recomendações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Ainda segundo a nota, a decisão se deu após conversas que envolveram promotores, pilotos e federações. E visa evitar a exposição de todos que trabalham no esporte no país e do público em geral. O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Valdine Bernardo, o Dadae, alerta que continuará com o diálogo. Ele explica a suspensão das atividades por tempo indeterminado. O termo indeterminado parece forte, mas é necessário. Mas ele não quer dizer que não vamos ter corrido esse ano. Pelo contrário, ele é indeterminado que nós queremos voltar o quanto antes. Nós estamos em contato com os órgãos de controle epidêmicos e com todas as entidades que fazem todo o monitoramento relativo ao coronavírus. E sabemos que num prazo de 30 a 45 dias realmente será difícil termos evento. Mas logo em seguida, logo na sequência, assim que possível for, nós estaremos de novo acelerando nas pistas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma